Todo mundo conhece o Morte Púrpura, Morte Rubra e o Morte Verde, nada mais do que três alfas do universo de como treinar o seu dragão. Embora cada um tenha um jeito diferente, vocês sabiam que eles fazem parte da mesma espécie? Bom, pra quem não sabia, é exatamente isso. Além do nome Morte que antecede a cor, como por exemplo, Púrpura, Verde e Rubra, que no caso representa a cor vermelha, esses três, na verdade, formam uma espécie só, no caso, a espécie Morte. Com base nisso, hoje eu vou falar sobre cada um deles e no final tentar dizer qual dragão da espécie Morte é o mais poderoso. Lembrando que eu vou usar informações oficiais e espero que gostem desse vídeo. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. Antes de falar sobre o Morte Púrpura, eu quero deixar claro uma coisa. Tanto ele quanto os outros dois podem ser considerados primos distantes. Inclusive, isso foi confirmado pelo próprio roteirista da franquia. Ou seja, por mais que cada um tenha aparecido em um lugar, eles têm um tipo de ligação. Afinal, todos eles foram inspirados em espécies originais, aquelas que apareceram nos livros da franquia. Desse modo, os produtores conseguiram formar um pequeno grupo de alfas que, de certa forma, teve uma grande importância na história. Como foi o caso do Morte Púrpura, que embora não apareceu em nenhum filme, pode ser visto na história em quadrinho A Lenda de Ragnarok. Onde apareceu pela primeira vez. Nesse universo, a ilha de Berk foi atacada por um dragão gigante, que ao se aproximar da ilha, causou vários tremores e tsunamis. Aliás, ele estava se locomovendo pela água e todos acharam que era a serpente do fim do mundo. Mas, como esperado, era o Morte Púrpura que tinha chegado lá, revelando que além de fazer parte da classe Maré, ele ainda era muito agressivo. Essa criatura colossal provou ter uma força muito além, sendo capaz de devastar tudo a seu redor somente com a sua forma de se movimentar. Durante seus ataques, é notável que o Morte Púrpura consegue disparar enormes jatos de fogo que se espalham facilmente pelo ar. Além de ter uma resistência muito alta devido ao seu revestimento corporal formado por placas de corais que protegem todo o seu corpo. Vale dizer que ele é capaz de aguentar diversos ataques e é necessário muito poder de fogo para derrotá-lo. No caso da história, o Soluço utilizou um Transformasa para hipnotizá-lo. No entanto, é uma estratégia muito arriscada, já que o Morte Púrpura é agitado e inteligente e a qualquer momento pode acabar com tudo a seu redor. Revelando que de fato é muito forte e não é à toa que se tornou um alfa nesse universo. Além de que o próprio Perna de Peixe fala que ele está em extinção, valorizando ainda mais a presença dele na franquia. A Morte Rubra apareceu no final do primeiro filme e eu já falei isso muitas vezes aqui. Portanto, durante seu tempo de exibição, a gente pode ver o quanto ela é poderosa. A Morte Rubra possui um tamanho colossal, do mesmo jeito que o Morte Púrpura. Desse modo, sabemos que seu conjunto é altamente preparado e por fazer parte da classe Brás, o fator principal dela é o poder de fogo, sendo capaz de destruir tudo o que tiver em sua frente com uma simples rajada explosiva. No filme, é notável que ela usa um gás esverdeado que rapidamente se espalha e acaba com tudo ao redor. Aliás, a Morte Rubra usou esse poder em vários momentos e além disso, ela ainda consegue voar. E então, ao combinar suas habilidades, se torna uma criatura imbatível. Lembrando que a resistência também é um ponto importante aqui, pois além de aguentar diversos ataques, ela tem uma pele à prova de lava e utiliza a força corporal para se defender. Não é à toa que a Morte Rubra morava literalmente em um vulcão e obrigava espécies menores a levar comida até lá, revelando que além de ser um alfa perigoso, não precisava nem mesmo sair do vulcão. Em relação aos poderes, a Morte Rubra com certeza não tem nenhum ponto negativo. Muito pelo contrário, ela consegue enfrentar vários oponentes de uma vez só, devido sua velocidade e seus sentidos apurados. Inclusive, esse dragão é territorial e não divide espaço com ninguém. Afinal, essa Morte Rubra foi a única exemplar em toda a história e acabou sendo derrotada pelo Soluce e o Banguela. Mas assim como todo alfa, provou ser muito forte e foi um vilão muito difícil de lidar. Não é à toa que os vikings consideravam esse dragão uma ameaça impotencial. Para finalizar com chave de ouro, vamos falar um pouco do Morte Verde. Esse dragão pode ser visto nos jogos da franquia e assim como os outros, ele também é um alfa. Pode-se dizer que ele é bem parecido com a Morte Rubra e mesmo que aparente, eles não são o mesmo dragão. Na verdade, o que diferencia além da cor é simplesmente o comportamento e a personalidade dele. Diferente do que muitos pensam, o Morte Verde não é agressivo e também costuma morar em vulcões. Desse modo, sabemos que sua pele é a prova de lava e o que define essa criatura é a sua capacidade de se manter sozinho. Pelo motivo de ser um alfa solitário que não precisa da ajuda de nenhum dragão para sobreviver. No mais, ele não gosta de ser incomodado e quando invadem seu território, ele fica visivelmente irritado. A curto modo, Morte Verde é uma criatura selvagem e faz parte da classe Brasa. Com isso, temos noção de que seu poder de fogo certamente é devastador. Vale ressaltar que ele apareceu em três versões diferentes ao longo dos jogos, podendo ser visto no School of Dragons, no Ascensão de Berk e no Revolta de Titã. Cada jogo atribuiu uma função para ele e devido a isso, é notável o quanto o Morte Verde é especial. Até porque muitos confundem ele com a Morte Rubra, embora já tenha sido confirmado que eles são parentes distantes, porém fazem parte da mesma espécie. No mais, ele também consegue voar e se baseia na força corporal para ter vantagem. Desse modo, sabemos que ele também é muito forte e agora vamos para o que realmente interessa. Qual dragão alfa da espécie morte é o mais poderoso? Bom pessoal, como vimos, cada um possui um diferencial e foram mostrados em projetos diferentes da franquia. Dessa forma, cada um recebeu um estilo singular com base em elementos desse universo. Portanto, é notável a diferença de poder entre eles, embora façam parte da mesma espécie. E então, por ordem de força, habilidade e poder como um todo, o mais forte dessa espécie é o Morte Púrpura, seguido pelo Morte Rubra e por último, Morte Verde. Sim, pessoal, isso já foi revelado pelos produtores da franquia. Lembrando que simplesmente o Morte Púrpura é um Leviatã dos mares, além de ser o maior dragão da espécie Morte, possuindo quase o mesmo tamanho do besta implacável para se ter noção. Enquanto a Morte Rubra é um alfa muito poderoso e vimos do que ela é capaz no final do primeiro filme. Portanto, em uma escala de comparação, acaba ficando abaixo do Morte Púrpura, finalizando com o famoso Morte Verde. Outro alfa com muito potencial, mas que não chega nem perto dos dois. De fato, ele é muito forte e também tem habilidades fora do normal, porém vai ocupar a terceira posição. Ou seja, o top 3 fica assim. Morte Púrpura em primeiro, Morte Rubra em segundo e Morte Verde em terceiro. E espero que tenham gostado e agora coloca nos comentários qual deles você acha que é o mais poderoso e eu vou estar lendo todos depois para saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, meu Instagram vai estar passando agora aí na tela e quem puder depois, dá uma passada lá no meu perfil no TikTok. Na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima Páscoa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!